E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk. Vamos fazer agora, nós terminamos o New Home, The Ark Refugee e nós vamos fazer o The Fall of the Winter Home. Esse aqui deve ser foda, cara. Vou gravar em duas partes, tá? Porque hoje eu não vou poder jogar muito. To whoever is out there, if anyone, know that we were here, we did our best. We, the survivors, doomed by our own mistakes, aware of the risks. And the price to pay. We took our last chance. And we failed. The Fall of the Winter Home. Os geradores não estão funcionando. Mas é que o líder, ele ignora os problemas por semanas. E daí não conseguimos sobreviver do frio. E repressão brutal contra ele, né? Ele não foi, ele não deixou o poço sem lutar. Então, metade da cidade foi queimada. Agora nós podemos ter que colocar um novo líder e convencer as pessoas que aqui tem futuro. Então, nós temos que investigar a causa do mal funcionamento do gerador. Então, esse aqui é uma cidade destruída. Eu acho que é aquele, sabe? O New Home. Mas destruído. hat celle da cidade is now. A história da cidade é a primeira coisa que eu tenho que fazer. É... Eu tenho que fazer... e aí o que eu faço e aí a primeira coisa que tem que fazer deixa eu ver a comida tem pesquisa eu tenho que fazer pesquisa o morris colch o morris colch oi que a gente tem o public house está com 15 e poucas pessoas caralho tem gente pra caralho o que house e aí a comida e aí o cara de esposo o que tem que fazer de quilos e diz o public house Vou fazer Dueling Law Para reduzir drasticamente O Coisa A de Compost O Que Isso O Que House Ai Que Posta Carbon Carbombe. 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 É hora de chegar ao trabalho. Cadre poste. Muitas ruptas. Muitas ruptas. Vai ter que fazer a escolta. Perceiro de madeira, cara. É sempre madeira. Só mil. 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 Beleza. Primeiro. Carbombe. Vou fazer. Ai que bosta. Preciso de madeira. Cadê? 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 Cad Ai, que bosta! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou fazer um outro aqui. Aêêêêêê. Essa é a minha missão, ter que remover os escombros, vou usar todo o recurso para remover os escombros. Ah, que bosta! Ah, não, 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 não é possível. Ah, velho. Ah, velho. Mano do céu, tá muito difícil. Mano do céu. 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 É muito difícil, como eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer neighbor watch, eu fiz besteira, eu fiz besteira. Eu vou fazer o que eu fiz. Eu vou fazer o que eu fiz. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, que coisa... Esse aqui, vai fazer esse aqui, coleta. Fletch Gathering, ai meu Deus. Fletch Agora. Fletch Agora. Fletch Agora. Fletch Agora. Ae, estão conseguindo. 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 Ae, estão conseguindo.